Olá! Se você é apaixonado pelas plantas e não dispensa a sua companhia no seu cantinho verde, veja só essa seleção de ideias de cantinhos com plantas. Algumas disposições de plantas que você pode replicar na sua casa, como prateleiras, vasos suspensos, muitas sugestões podem ser replicadas usando esses modelos. Então espero que você pegue essas ideias como inspiração e, claro, aproveite para replicar no seu cantinho de descanso verde. Se inscreva no canal. 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 Nada melhor do que um lugar de descanso e com contato com a natureza, não é mesmo? E quando as plantas estão bem organizadas, tudo fica mais bonito e muito mais atraente. E aí, me conte, já gostou de alguma dessas sugestões? Se sim, deixa o seu like, viu? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E também, deixe logo aqui embaixo o seu comentário. Eu vou ficando por aqui. Espero a sua presença no próximo vídeo. Então, te aguardo lá. Fiquem todos com Deus e tchau.